Boas pessoal, bem vindos ao 24º vídeo da apresentação oficial da maior coleção de videojogos portuguesa. Hoje está-me a precisar fazer um review sobre este extraordinário jogo que acabei de terminar, Metal Gear Solid de Twin Snakes. Eu erradamente, eu penso que não nos vídeos, mas erradamente alguma malta penso ter dito, repeti um erro que me tinha sido dito há uns anos atrás, que este jogo continha Metal Gear Solid e Metal Gear Solid Sons of Liberty. E não, não é isso. Este jogo é um remake de Metal Gear Solid, pura e simplesmente. De certa maneira, quando acabei o jogo, deixou-me a pensar se não poderia ter sido feito exatamente isto, de Final Fantasy VII. Realmente, foi tão extraordinariamente bem feito aqui, que realmente, deixou-me a pensar que, realmente, remakes com esta qualidade, afinal, são possíveis. O que é que este jogo consiste? Este jogo, basicamente, é Metal Gear Solid da Playstation. Tem mais umas cenas de luta. Já estive a ler que houve malta que não gostou. Eu cá pessoalmente gostei. Não é que tenha gostado mais desta versão do que gosto desta. Realmente, a questão é que temos aqui duas versões distintas. Gráficas. Isto está um mimo. Isto, extremamente, não há dúvida. Depois, todas as referências que eu, por acaso, já tenho mencionado no Facebook. Todas aquelas referências a jogos à própria Nintendo, obviamente. É verdade que eu, aqui há uns anos atrás, consegui encontrar a Banda Sonora na Fora da Ladra, mas já foi aqui há muitos anos. Já foi, sei lá. Até há mais tempo do que eu tenho a coleção. Pai, há 10 anos atrás encontrei isto. Por acaso é muito engraçado. Banda Sonora. Aqui a Banda Sonora. Eu penso que já tenha mostrado isto num vídeo, mas já agora comecei a falar de Metal Gear. Então, vai para a frente. A Banda Sonora. Por acaso é muito interessante. É muito fixe esta Banda Sonora. Penso que esta Banda Sonora fazia parte da edição colecionador de Metal Gear Solid da Playstation. Mas Metal Gear Solid da Twin Snakes é um remake perfeito. É um remake perfeito. Infantástico. Um salto evolutivo no próprio Metal Gear. Se deve ser feito mais vezes, eu não sei. Mas, sinceramente, aqui foi extraordinariamente bem feito. Realmente eles adicionaram mais umas cenas de luta que realmente não existiam em Metal Gear Solid. Também se estivesse a comprar exatamente o mesmo produto, não valia a pena adquirir outro produto. Tem que ter qualquer coisa diferente. Mas, pronto, isto é um remake de Metal Gear Solid. Se realmente eu disse a alguém que isto continha Sands of Liberty, não tem. Para a minha tristeza não tem. Mesmo assim não fiquei triste. Gostei destas alterações. Gostei de ver esta nova abordagem ao clássico que é Metal Gear Solid. É curioso. De maneira como tenho visto Metal Gear Solid ao longo dos anos. Eu joguei muito este jogo. Eu terminei este jogo duas vezes. Depois não fiquei a terminar a terceira vez. Porque aquilo tem vários itens. Quando terminamos uma vez ficamos com a badana. Se não me engano aqui também. Eles são muito semelhantes. Aqui eu tenho que tentar perceber onde é que está a câmara digital. Porque aqui a câmara digital tirava-se fotografias de vários fantasmas dos produtores, do Aido Kojima, sei lá. Que estavam em determinados sítios. E quando virávamos para lá a câmara, sem os vermos, depois tiraram a foto e aparecia lá a imagem deles. Penso que aqui também existe uma câmara digital, mas eu ainda não tive acesso a ela. No primeiro ficávamos com uma badana. É um item que dá munições infinitas. No segundo ficávamos com o stealth camouflage. E no terceiro ele podia vestir... O Sinek podia vestir um fato de James Bond. Um fato todo negro. Muito fixe. Eu não cheguei a essa parte. Quer dizer, eu não cheguei a terminar para adquirir esse item. Aqui, agora já terminou uma vez. Tem mais. Além de ter algumas sequências de luta alternativas em cada... Sequências de luta que não estavam em Metal Gear Solid. Tem também mais imagens de vídeo. Quando não estão a descrever determinadas situações sobre o problema nuclear, sobre os países, sobre a política. Tem mais imagens de vídeo. Aqui existiam algumas, mas aqui existem mais. Segundo o que estive a ler, parece-me que sim. Todas as vozes dos mesmos atores estão aqui. Foi feito tudo de novo. E é engraçado, a Mei Ling, a atriz é a mesma. Mas aqui não faz o sotaque racista que existe aqui. Não sei se me estão a entender. Ela fala inglês, obviamente. Mas faz aquele sotaque racista, tipicamente chinês. Ou não há velho senhor. Acho que me estão a entender. Aqui ela fazia o sotaque racista. E aqui não está o sotaque racista. Por acaso achei isso engraçado. Porque agora... Exatamente, porque já não me lembrava bem de todos os pormenores. Voltei a jogar então Metal Gear Solid e ainda não terminei desta vez. Mas já terminei este. E realmente... E se calhar ainda existem mais algumas diferenças. Eu ainda tenho que aprofundar. O que eu tenho que me dedicar é que realmente eu gosto tanto de Metal Gear. Ah, eu estava-vos a dizer que... A maneira como tenho visto Metal Gear ao longo dos tempos. Eu joguei este jogo e terminei duas vezes. E para terminar a terceira não sequer terminar. Depois, há uns anos atrás, na altura que foi lançado, eu vi um amigo meu terminar o Metal Gear 4. E o que é curioso é que um dos níveis de Metal Gear 4 é exatamente todo este jogo de Metal Gear. E eu achei curioso como é que... Não é difícil para o Playstation 3, mas como é que rai é que eles colocaram um jogo inteiro dentro do Metal Gear 4. É simples, porque se conhecem o jogo e se lembrarem que se todas as portas estivessem desbloqueadas, este jogo não é assim tão grande. O que torna o jogo realmente grande é as portas bloqueadas, as missões que nos levam a determinados sítios e vamos desbloqueando várias portas. Solid Snake e Metal Gear 4 chega a Shadow Moses Island exatamente na costa. Não como chegou aqui. E percorre a ilha toda. Chegando ao fim, no 4, não sei se estou a ser spoiler ou não, mas pronto, eu vi o jogo. Chega ao final desse nível. Não é do jogo. Não é do jogo. Desse nível. E tem que... Se não me engano... Eu só vi aquilo uma vez. Tem que ir buscar Metal Gear exatamente para usar como arma contra... Já não me recordo. E agora, pela terceira vez, eu volto a Shadow Moses Island em Metal Gear Solid Twin Snakes e realmente é outra abordagem ao clássico que é Metal Gear. É fantástico. O que eu tenho que arranjar a tempo é para me dedicar a jogar Sons of Liberty. Ainda não consegui. Há uns tempos atrás consegui adquirir este Metal Gear Solid Substance mas da Xbox. Esta versão é inferior à versão da Playstation 2. Há conteúdo feito exclusivo para a Playstation 2 que não está na versão da Xbox. Mas pronto, é outra versão. Sons of Liberty. Já vi sem este segundo CD. E como eu tinha-te dito a Paulo Ferreira, a versão Substance da Playstation 2 tem dois CDs também. Também tem dois CDs. Mas realmente tenho visto muito a versão com um CD só ser vendida. Aí ao pontapé. Até não há muito tempo cheguei a vê-la na New Game até. Acho que foi na New Game. E tem que... Claro. Não terminei o dois e não terminei o terceiro. Metal Gear Solid 3 Snake Header. Já agora, Paulo. Depois de terminar este, ficou-me na ideia. Como é que será? Como é que é? Penso que já tenha jogado. Responde-me aí nos comentários, se fizeres favor. Como é que é Metal Gear Solid para o Game Boy Color? Porque realmente é o outro título, à parte destes dois, que tem a palavra Metal Gear só simplesmente. Presumo eu que seja uma outra abordagem de Metal Gear. Geralmente fiquei curioso em saber como é que será esse do Game Boy Color. e, bah, gostava que me dissesses. Então, em poucas palavras aí, se puderes escrever, como é que é. Ou então se isso é um spin-off. Porque realmente não faço a mínima ideia como é que esse jogo é. Vamos lá. 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 Vamos lá.